E essa semana o WhatsApp liberou uma atualização que deixou muita gente revoltada, eu trouxe um vídeo mostrando para vocês, é uma função que lembra muito, ou melhor, é praticamente uma cópia do Snapchat, tá? Para quem não sabe, o Facebook está há alguns meses trabalhando nisso, tentando colocar funções do Snapchat nos seus aplicativos, ele colocou no Instagram e agora o recurso chegou no WhatsApp, mas o WhatsApp perdeu um pouco o sentido, o foco do app é uma comunicação simples e objetiva, não, vamos dizer assim, tornar uma rede social mais complexa ou algo assim. Enfim, os usuários não gostaram, muita gente ficou revoltada com essa nova função e vários sites por aí também estão falando que a função realmente é bem estranha e até inútil. Bom, deixe sua opinião aí embaixo, o que você achou dessa nova função, se é algo útil para você ou se é só um negócio para deixar o aplicativo ainda pior, vamos dizer assim. Comenta aí, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.